Fiz que só vá pra curar seu caminho Que hoje é tão bem melhor sozinho Cancei desiludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Acorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje eu te encontrei sem querer Pensei que o mundo fosse desabar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Tentando me propor uma nova chance Tentando reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava pra curar seu caminho E hoje é tão bem melhor sozinho Cancei desiludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Acorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Te amou Te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que o mundo fosse desabar Lembrei de quando fiquei sem você Naquele mundo não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Tentando me propor uma nova chance Tentando reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava pra curar seu caminho E hoje é tão bem melhor sozinho Cancei desiludir e ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Acorde o quanto que me fez sofrer Acorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou A quem um dia realmente te amou E quando deixa falar no coração Pensei desiludir e ser usado Cancei desiludir e ser usado E quando a saudade lhe doer Acorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Te amou Te amou Tentando já lhe está vivo 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 Obrigado.